Tem gente que fala, não é troll não, né, que mandam mensagem, né, que mudança, pega na minha e balança Ah, era isso? Não, não era, não era, mas não era Não, eu ficaria feliz se fosse Ah é? Então pega na minha e balança Fala a boca, mano Ué, ué Ué, você vai ficar feliz?